E aí pessoal do YouTube, gente boa, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, corta-se com amor e carinho. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, vou ensinar vocês a fazer um vaso em cama de PVC personalizado. Olha que coisa linda, essa cebolinha aqui que eu acabei de plantar. Olha aí esse moranguinho aqui, gente, parece uma madeira, parece que você plantou alguma coisa dentro de um toco de madeira. Não é caro, fácil, ok? O que vocês vão precisar, pessoal? Um cap de 100, um pedaço de tubo de 100. Esse aqui eu defini 17 centímetros, tá? Um tamanho que eu achei razoável pra salsinha, cebolinha, coentro, o que vocês quiserem plantar, beleza? E um verniz, não tão velho quanto o meu, que já tem 3 anos que essa lata tá aqui, eu achei. Pessoal, aqui eu passei verniz, mas poderia ser um contact de desenho, poderia ser uma tinta óleo, tá? Fiquem à vontade pra escolher e personalizar o seu vaso. Bom, como eu já adiantei e já falei nos vídeos anteriores, o fundo sempre tem que tá furado pra drenar a água, pra não apodrecer a raiz. Porque a planta precisa respirar mesmo na terra e a água tem que ser drenada, beleza? Bom, eu já adiantei aqui, pessoal. Na verdade, você usa uma luva, né? Cuidado pra quem tem alergia do verniz, né? Eu coloco a mão aqui e vou passando o verniz, né? Vou passando e tal. Uma dica, aqui embaixo, não precisa passar tudo, porque o cap ele vai entrar aqui dentro, que eu vou mostrar pra vocês. Então não precisa gastar verniz aqui e você consegue pegar sem sujar a mão também, se tiver de luva não precisa. Uma outra dica, pessoal, aqui dentro, ó, vocês podem ver nos meus vasos que eu já fiz, tá marrom também. Então eu não vou deixar branco assim, ó, eu passo um pincel só um pouquinho pra cima, ó, pra ficar parecendo madeira mesmo. E esse detalhe aqui é o charme, ó. Poderia pintar tudo? Poderia. Aí fica a critério de vocês, ok? Então, 17 centímetros, passo o verniz. Muito importante uma dica, deixa no sol uns dois dias. Nunca plante de uma vez, porque o cheiro do verniz pode matar suas plantinhas e deixa secar bastante, assim. Eu deixei secar isso aqui uma semana, tá? Acabei de plantar, olha que linda essa cebolinha, olha que coisa mais linda. O moranguinho já tá plantado, ela já tá com morango. Pode pôr na janela, em casa, apartamento. Beleza? Então, passou o verniz. Esse aqui é um cap que eu já furei, vocês vão precisar de uma furadeira, lógico. E aqui, pessoal, é uma fita que eu coloquei, ó, pra não sujar a parte branca. Então, eu vou tirar esse aqui, ó, tirar esse aqui, pra ficar bem style, bem chique. Não é caro esse vaso, você pode comprar isso aqui em qualquer material de construção, em depósito, tá? Então, eu tirei aqui, ó. O que vocês vão fazer? É só encaixar, ó. Aí põe uma forcinha, ó. Encaixou, pessoal, aí, ó. Tá feito. Depois eu faço o acabamento aqui, porque tem fita colada. Tá feito o vaso. Antes de vocês forem plantar, coloque sempre uma argila, uma brita, folha seca, alguns galhos pequenininhos, pra ajudar a drenar a água. E é isso. Olha pra você ver, um vasinho desse aqui, ó, ele deve custar de 6 a 10 reais, dependendo do tubo, da marca do tubo. Fica bem bonito, ó. Parecendo uma madeira queimada. Muito bacana. E aí você pode plantar aqui coentro, salsinha, cebolinha, até cenoura, manjericão, morangos, pimenta, que eu tenho um pé de pimenta ali também, muito bonito. Bacana? Se vocês gostarem, dê um joinha. Obrigado à produção, se inscreva no canal. Obrigado aos meus 31 inscritos. Bacana demais. Hortas com amor e carinho. Muito bonito. Beleza? Não se esquece de furar. E aí é só plantar. Quem quiser comentar, eu vendo também plantado. Só pra entrar em contato no particular. Valeu pessoal, um beijo a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.